Música Também não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornalismo E de sozinho eu sou capaz Não quero viver com o meu alasar Mas não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra a minha luz O mal coitado foi tão cedo Deus me livre eu tenho feito Morrer de pintura como uma cruz Eu não sou escapra atirar Um das heróis ou vazia Eu sou calvão Não pode fora da lei Durante que só existe no Chile E quem quiser que fique aqui Vem pra ver a história com vocês Hoje é com limpa que sai praia Céu de anilio Tem sangue com jornais Bandeiras da vinda azul Lá por de trás da triste linda Vai tudo muito bem Com vidas que trapegam sem correr Vidas que me fantasia Esses quadros de tensão Eu como um vento Tranquilo eu tenho uma transmutação Corro, seu moço Corro, seu moço O disco voador Me leve com você Pra onde você for Corro, seu moço Mas não me deixa vir Quando eu sei que tem Tanta estrela por aí Andei rezando para a Tó, Tens e Jesus Jamais olhei pro céu Meu disco voador além Já fui macaco E domingos glaciais Há plantas colossais Que eu não soube como utilizar E das mensagens que nos chegam sem parar Ninguém pode voltar Estão muito ocupados pra pensar Corro, seu moço O disco voador Me leve com você Pra onde você for Corro, seu moço Mas não me deixa vir Quando eu sei que tem Tanta estrela por aí Quando eu sei que tem Tanta estrela por aí Quando eu sei que tem Tanta estrela por aí Tanta estrela por aí Tanta estrela por aí Obrigado.